O que é uma gravidez ectópica? A gravidez ectópica, nós vamos ter o útero, a trompa e a gravidez, que 95% das vezes está situada na trompa. Por quê? Ectópica quer dizer que a gravidez foi fora do útero. Dentro do útero, aqui seria o ideal. Uma gravidez ideal seria aqui. Mas quando nós temos uma gravidez ectópica, 95% das vezes é na trompa. Também existe gravidez cervical, gravidez fora do útero também. Mas a mais frequente é esta. Por quê? Quais são as causas que produzem alterações para que a gente tenha um maior risco de gravidez ectópica? Ou por que pode acontecer a gravidez ectópica? A principal e mais frequente é doenças inflamatórias pélvicas. O que significa isto? Aquelas infecções de transmissão sexual que vão entrar pela vagina por transmissão sexual são bactérias que vão infectar a trompa e a trompa vai tentar lutar contra essas bactérias, vai produzir aderências ou cicatrizes que logo, quando acontece a gravidez, nós vamos ter aqui o ovário, o óvulo, ele entra, vai ser fertilizado e por causa daquelas cicatrizes ou por causa daquela trompa não consegue fazer aquele movimento para levar a gravidez dentro do útero, ela vai ficar aqui e vai começar a crescer, vai se implantar na trompa. Dessa maneira, nós vamos ter o que se chama gravidez ectópica, que vai ser uma gravidez crescendo na trompa. Então, doutor, e como prevenir isto? Relações sexuais com preservativas. Relações sexuais com preservativas vão fazer com que vocês tenham a menor chance de doenças sexualmente transmissíveis. Isto vai diminuir suas chances no futuro de você ter uma gestação ectópica. Também outra causa são, por exemplo, aderências por causa de cirurgias. A paciente passou por uma cirurgia, teve uma apendicite complicada, por exemplo, teve uma infecção, algumas aderências ficaram por causa disto, ou seja, teve uma infecção que já não foi de transmissão sexual, mas foi uma infecção por outra causa, como uma apendicite. Aí as aderências produzem alguma sequela na trompa e fazem com que a gravidez não consiga entrar também no útero. O mesmo pensamento que vocês têm, o mesmo processo, quando tem uma infecção que vem dentro do útero para fora. Igual, só que por causa de uma infecção abdominal. Cicatrizes também. Fiz uma cirurgia de miomas. Aqui nós tínhamos o mioma, tiramos, fez uma cicatriz, ele apertou um pouco a trompa, temos um pouco de aderências também, cicatrizes aqui, que prejudicam a movimentação da trompa, e aí a gente tem um aumento do risco de gestação ectópica. Fatores que aumentam as chances de gestação ectópica. Nós já falamos, doenças de transmissão sexual, cirurgias da pélvica que possam produzir aderências, reversão de laqueadura, que aumenta também as chances de gestação ectópica. Outra, pessoas que são fumantes, o cigarro, ele também está associado a aumento do risco de gestação ectópica. E outra mais, que vocês imaginam que não vão acreditar mais, o avanço da idade também. Mulheres que têm entre 35 e 40 anos, vão ter um risco maior de gestação ectópica do que outras mulheres. Ai, doutor, mas será que isto não está associado também à presença de doenças de transmissão sexual, cirurgias, apendicite, etc, etc, etc? Talvez sim. Talvez sim. Ou talvez seja uma motilidade, mobilidade menor das trompas, também é possível. Então, são muitos fatores difíceis de dizer, olha, é desse jeito ou não, mas idade, o passar do tempo depois dos 35 anos, cirurgias pélvicas ou abdominais que tenham complicações, como infecções, cirurgias da pélvica, como, por exemplo, retirada de miomas, que produzem bastantes aderências, endometriose também produz aderências e as trompas podem estar afetadas. Em geral, a endometriose obstrui as trompas, mas também é um fator que vai aumentar. Para a gestação ectópica, reversão de laqueadura também, e como falamos, infecções sexualmente transmissíveis que temos que prevenir também, utilizando proteção, ou seja, preservativo, durante a vida prévia às tentativas de gravidez. Já aprenderam o que é uma gestação ectópica? Mas vocês sabem o que acontece se a gravidez continua evoluindo? Se a gravidez continua evoluindo, nós vamos ter uma ruptura dessa trompa. Quando eu começo a sentir, eu sei que estou grávida, tenho cólicas, tenho sangramento, cólicas intensas, eu preciso consultar. Por quê? Preciso consultar o pronto-socorro para que eles diagnostiquem se essa gestação está no lugar certo ou não, se ela está realmente na trompa, nós temos uma urgência. E para isto, nós vamos ter três situações. Uma, a situação de urgência, quando já temos um sangramento, temos cólicas, temos o que se chama abdômen agudo, isto vai, nós vamos ter que fazer uma cirurgia e retirar realmente a trompa. Porque ele já está com sangramento, etc, etc. Mas, depois nós vamos ter um diagnóstico de gestação ectópica, quando, por alguma razão, nós não vimos a gestação dentro do útero, e sabemos que a gestação está na trompa, mas ainda não temos sangramento. Não temos sangramento, não temos dor, só que fizemos um ultrassom e a gestação está nas trompas. Essa gestação, então temos a urgência, depois temos o diagnóstico de gestação ectópica, e esse diagnóstico de gestação ectópica pode ter uma gestação ectópica vital, ou seja, que está evoluindo, que tem batimento, ou podemos ter uma gestação ectópica que já está inativa. Ou seja, ela se fixou na trompa, só que ela não evoluiu pela localização, ou pela própria qualidade do embrião, pode ter parado de evoluir, e nós temos uma gestação ectópica inativa. Quando a gestação ectópica é inativa, pode ser utilizado o tratamento de duas maneiras. Um, esperamos para que teu corpo possa expelir ou reabsorver essa gestação, ou que não necessariamente vai melhorar ou não nossa chance de gravidez, ou podemos utilizar um medicamento que vai ser prescrito no hospital, especificamente para gestação ectópica inativa. Quando temos uma gestação ectópica que não tem batimento, que é bem e precoce, nós podemos utilizar o tratamento medicamentoso. Uma mulher que teve gestação ectópica, ela tem ótimas chances de uma nova gravidez, porque, primeiro, ela já conseguiu, de maneira natural, engravidar. Engravidou no lugar errado, perdeu essa gravidez, mas ainda tem mais uma trompa, e essa outra trompa também pode nos dar uma gravidez normal. E quantas mulheres, depois da primeira gravidez, vão ter uma nova gravidez ectópica? Entre 10% a 15% é o risco. Não é um risco muito alto. Então, a maioria das mulheres vão conseguir uma nova gravidez de maneira natural, no lugar certo. Um 10% terá uma gravidez, no lugar errado, talvez na mesma trompa, talvez na trompa contralateral. Por quê? Porque é tão pequena a distância entre uma trompa e outra, que quando temos afetada uma, a outra tem um alto risco também de estar afetada, e isso faz com que a gente tenha risco de uma nova gravidez ectópica. O que precisamos entender? Tive uma ectópica? Tiraram minha trompa? Não me preocupo, eu tento engravidar, tenho alta chance de engravidar de novo, de maneira normal. Sim, um aumento da chance de uma gravidez ectópica, mas está limitado a 10%, 15%. Mas, se eu demoro mais de um ano e meio, dois anos, e não consigo engravidar, tenho que pensar que aquela alteração das trompas da outra que ficou pode ser ainda maior, o que está impedindo que eu engravide, e aí sim, precisa talvez a ajuda da fertilização in vitro, que é o método que vai pular as trompas e vai conseguir que eu engravide dentro do útero, graças à tecnologia que a gente vai deixar esse embrião aqui no lugar correto. E aí E aí E aí E aí